Hoje ouvi anunciar que a minha vida agora vai mudar Teste os meus olhos e começo a orar Então em alegria escorre lágrimas de braços abertos Sou da luz do sol, me vi em vez de lutar Tudo te mostrarei de laços abertos Aqui tudo mudou, te mostro amor Tudo te mostrarei de laços abertos E se eu só te ver, o peito é fazer Que não seja como eu, quem me compreenda Que come esta vida, segura em suas mãos O mundo a saluda Com nossos abertos De nações 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 abertos